Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, 10 de março. Já estamos no ar com o Brasil em dia. Governo vai convocar 5 mil profissionais de saúde para ajudar na assistência ao coronavírus no Brasil. Postos de saúde também terão horário ampliado. Vacinação contra a gripe começa no dia 23 de março e os idosos serão os primeiros a tomar a vacina. E veja também, a partir de hoje, o GNSS libera saque antecipado do BPC para moradores do Guarujá atingidos pelas chuvas. Fique com a gente, o Brasil em dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. 5 mil profissionais de saúde vão ser convocados pelo programa Mais Médicos para reforçar a assistência nos grandes centros durante a crise do coronavírus. Direto do Rio de Janeiro, a repórter Alessandra Lago tem os detalhes para a gente. Oi Alessandra, bom dia. Olá Renata, bom dia. Os profissionais que aderirem ao programa Mais Médicos vão reforçar as equipes de saúde da família. A ideia é fortalecer o atendimento nos postos de saúde, evitando buscas desnecessárias aos hospitais. Capitais e grandes centros urbanos voltam a participar do programa, já que por serem locais com grande concentração de pessoas, a circulação do coronavírus deve ser maior. As inscrições estão previstas para a próxima semana e a expectativa é que os profissionais comecem a atuar em cerca de três semanas. E o último boletim do Ministério da Saúde registra 25 casos de coronavírus no Brasil. Vamos acompanhar a reportagem de Mariana Jungmann. De acordo com o último balanço do Ministério da Saúde, o número de casos confirmados do novo coronavírus no Brasil está estável, com 25 pessoas contaminadas. O estado com o maior número de casos confirmados é São Paulo, com 16. Rio de Janeiro, Bahia, Alagoas, Distrito Federal, Espírito Santo e Minas Gerais também tem casos confirmados da doença. Há ainda 930 casos suspeitos em monitoramento. O Ministério da Saúde anunciou que vai aumentar as ações de atenção primária à saúde, inclusive ampliando os horários de atendimento das unidades básicas de saúde. As unidades passam a ficar abertas 12 ou 15 horas diariamente, aumentar a custo-efetividade do sistema e melhorar o papel da atenção primária à saúde, não só como porta de entrada para todos, mas principalmente nessa circunstância atual de enfrentamento do novo coronavírus. A campanha de vacinação contra a gripe também vai sofrer algumas alterações e vai começar pelos idosos. Como nós estamos vendo os casos mais graves em pessoas acima de 60 anos e considerando todas as orientações de saúde que a gente está dando, nós estamos trabalhando para que a vacinação comece com as pessoas de 60 anos ou mais e também com trabalhadores de saúde, para que a gente faça uma proteção das pessoas que são mais vulneráveis e também das pessoas que estão na linha de frente, aquelas que vão atuar. A Secretaria de Saúde informou que o Rio de Janeiro tem mais cinco casos confirmados da Covid-19. Agora são oito casos aqui no Estado. Esses dados ainda não foram computados pelo Ministério da Saúde. Os novos pacientes retornaram de viagens a países da Europa e até o momento apresentam um quadro clínico estável e estão em isolamento domiciliar, Renata. Tá certo, Alessandra. A gente vai acompanhando por aqui a atualização do Ministério da Saúde sobre esses números. Obrigada pela sua participação. E olha, como a gente viu, a vacinação contra a gripe começa pelos idosos no dia 23 de março. Vamos ver aqui no telão as demais fases da campanha? Vamos lá? No dia 16 é a segunda fase, vão ser vacinados professores, profissionais das Forças de Segurança e Salvamento. E a terceira e última etapa está marcada para o dia 9 de maio, onde vão ser vacinadas e imunizadas crianças de seis meses a menores de seis anos, doentes crônicos, pessoas com 55 anos ou mais, grávidas, mães no pós-parto, população indígena e pessoas que têm condições especiais de saúde. Lembrando que nesta data, 9 de maio, também será o dia D de vacinação contra a gripe. E olha, o Ministério da Justiça divulga daqui a pouco os dados do Boletim Consumidor em Números. A repórter Luciana Collares de Holanda está lá. Ela traz os detalhes para a gente ao vivo. Oi, Lu, bom dia. Olá, Renata. Bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. O Boletim traz um balanço dos registros das reclamações feitas pelos consumidores brasileiros ao longo do ano passado. Os dados são do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor. Quem apresenta esses números é o Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, ao lado do Secretário Nacional do Consumidor, Luciano Tim. A coletiva começa daqui a pouquinho, às 10 horas, e eu continuo por aqui e ao longo da nossa programação trago mais informações. Lembrando, Renata, que estamos na Semana do Consumidor. O Dia Nacional do Consumidor é comemorado dia 15 de março, domingo próximo. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Lu, pelas suas informações. E olha, o presidente Jair Bolsonaro encerra hoje viagem pela Flórida, nos Estados Unidos. A nossa enviada especial, Daniela Ipopov, conta os detalhes para a gente. Oi, Dani, bom dia. Oi, Renata, bom dia para você, bom dia a todos. Bem, daqui a pouco o presidente Jair Bolsonaro participa de mais um evento empresarial aqui em Miami. Ele participa da abertura da Conferência Internacional Brasil-Estados Unidos. Esse é um evento privado realizado em um hotel aqui da cidade. Daqui de Miami, ele segue para outra cidade, a cidade de Jacksonville, que fica a aproximadamente 500 quilômetros de distância. E lá ele vai visitar a fábrica da Embraer, a empresa que fabrica aeronaves comerciais, executivas e também militares. De Jacksonville, Bolsonaro volta para o Brasil, ele retorna para o Brasil ainda hoje, no final do dia, com previsão de chegada na madrugada desta quarta-feira. Renata? Obrigada, Dani. Bom trabalho para você aí nos Estados Unidos. E ontem, em Miami, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com representantes da comunidade brasileira. Cerca de 200 pessoas participaram do encontro, que contou também com a presença da primeira-dama, Michele Bolsonaro. Cerca de 400 mil brasileiros vivem na Flórida. Aos brasileiros, Bolsonaro falou do trabalho que está sendo feito para recuperar o Brasil. Tivemos um grande desafio, a reforma da Previdência, que tinha que ser feita. Houve a conscientização do Parlamento nesse sentido. Foi aprovada a reforma. E temos mais duas importantes pela frente, que esse mês nós decidiremos, com toda certeza, apresentá-las. Que é a reforma administrativa e a reforma tributária. Estamos recuperando aqui, não recuperando, na verdade, terminando, ultimando, malhas ferroviárias que ligam o Brasil de norte a sul, de leste a oeste. Acredito que, mais até o final do primeiro mandato nosso, muita coisa de infraestrutura será realizada no Brasil e estará em pleno funcionamento. Então, a gente acredita no Brasil, as propostas estão dando certo. E um dos compromissos do presidente Jair Bolsonaro nos Estados Unidos foi um seminário com mais de 300 empresários brasileiros e norte-americanos. A Apex Brasil destacou as oportunidades que o Brasil oferece para investimentos. E, segundo o governo, o ambiente de negócios está melhor com a implantação de regras que garantem a estabilidade jurídica dos contratos. Também foi apresentado o Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI, que oferece sociedade com poder público e riscos compartilhados. Ao falar para uma plateia de mais de 300 empresários, o presidente Jair Bolsonaro reforçou o desafio do governo de atrair novos investimentos, simplificando e desburocratizando processos. E as reformas estruturais são importantes nesse processo. O Brasil não pode continuar sendo um dos países mais difíceis para se fazer negócio. Queremos simplificar, desburocratizar e desregulamentar. Os Estados Unidos são o segundo principal destino das exportações brasileiras. 13,2% de participação no total exportado pelo Brasil. Só está atrás da China, que tem 28,1% de participação no total exportado. Em 2019, a corrente de comércio Brasil-Estados Unidos alcançou quase 60 bilhões de dólares. Crescimento de 3,7% em relação ao ano anterior. Segundo o diretor de negócios da Apex, os produtos brasileiros, como vinho, peixe e suco de laranja, já estão na mesa dos americanos. Mas o Brasil quer vender ainda mais. E já está de olho em outro mercado considerado promissor, o de defesa e segurança. Uma série de oportunidades na área, por exemplo, de drones, de armamentos, enfim, que geram negócios. Há uma demanda muito grande nos Estados Unidos e é uma oportunidade bastante interessante para o Brasil. E uma área em particular que eu acho que aí se beneficia diretamente desse momento político é a área aeroespacial e a perspectiva de uso da base de Alcântara. Na pauta de exportação brasileira temos sistemas de comando e controle, por exemplo, para tráfico aéreo. Temos aeronaves, temos carros de combate, temos armas de fogo, ou seja, é muito variado. O setor cibernético brasileiro exporta, setor de armamentos não letais, por exemplo. Então a pauta é bastante variada. O governo brasileiro monitora a disputa entre a Arábia Saudita e Rússia pelo preço do barril de petróleo. Após uma segunda-feira que registrou queda nas bolsas ao redor do mundo, hoje os mercados já dão sinal de recuperação. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro disse que não existe a possibilidade de aumentar a CID, imposto cobrado sobre os combustíveis. Segundo o presidente, a Petrobras vai manter a política de preços sem interferências e a tendência é que os preços caiam nas refinarias. E aqui no Brasil, o presidente em exercício Hamilton Mourão faz essa semana mais um giro pelos estados da Amazônia Legal no planejamento das ações do Conselho da Amazônia. Hoje ele começa o dia em Cuiabá. A repórter Luana Karen está por lá e traz as informações para a gente. Oi Luana, bom dia. Olá Renata, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. O presidente da República em exercício Hamilton Mourão tem daqui a pouquinho uma reunião aqui no Palácio Paiaguas com o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes. Ele vai colher sugestões sobre o funcionamento da Amazônia Legal e apresentar a linha de atuação do governo federal para a proteção e o desenvolvimento da região. Mato Grosso é um dos nove estados da Amazônia Legal. Aqui fica uma parte do Pantanal. Eu diria que é a parte mais selvagem do Pantanal. Habitat de onças pintadas, jacarés, capivaras e inúmeras aves. Ao todo, o Pantanal tem mais de 120 mil quilômetros quadrados. Após a reunião com o governador, o presidente da República em exercício Hamilton Mourão segue para o aeroporto de Cuiabá e lá vai dar uma entrevista aos jornalistas. De Cuiabá, Mourão segue para Porto Velho, capital de Rondônia, também um estado que faz parte da Amazônia Legal. E quem está lá e vai trazer as informações para a gente é a repórter Cláudia Boiunga. Olá Cláudia, bom dia para você. Bom dia Luana, bom dia a todos. O presidente em exercício Hamilton Mourão tem um encontro hoje, às duas horas da tarde, com o governador do estado de Rondônia, o coronel Marcos Rocha, aqui na sede do governo do estado, o Palácio Rio Madeira. Essa já é a terceira rodada de viagens de Mourão, que vem encontrando com os governadores dos estados da Amazônia Legal. A ideia desses encontros é ouvir as demandas dos estados e conhecer projetos regionais de preservação ambiental e de desenvolvimento sustentável. A ideia é que essa troca com governadores sirva de parâmetro para o planejamento de ações do Conselho da Amazônia. A Amazônia Legal é composta de nove estados brasileiros, todos os estados da região norte, mais Maranhão e Mato Grosso. Para Mourão, falta visitar o Acre, para onde ele vai amanhã, e o Tocantins, que fica por últimos. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Cláudia, pelas suas informações. E olha, o INSS libera a partir de hoje o saque antecipado do BPC, o benefício de prestação continuada para moradores do Guarujá, em São Paulo. Nos últimos dias, a região da Baixada Santista foi atingida por fortes chuvas, deixando pelo menos 44 mortos e 34 desaparecidos e várias famílias desabrigadas. A antecipação do benefício vai valer enquanto a situação por lá não for normalizada. A gente fica por aqui, nos vemos amanhã. Até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri